Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e olha aí ó o Malafaia e o João trabalhando né até que enfim comida dele está garantida tem oxigênio tem banheiro tem duas caminhas ali tá tudo certo inclusive aqui o João tá até ele pesquisando olha como ele demora para pesquisar o bicho é ruim de ciência mas o mais importante é isso aqui ó que eles já estão pesquisando tá quase pesquisando aqui inclusive a respeito da geração de energia né da cápsula aqui ó no foguetismo aqui mostra quanto que ela tá gerando e cada uma que tá gerando então no nose cone ele tem 140 e aí mais 120 de cada módulo solar aí dá um total de 260 watts tá para você tem dúvida de quanto tá gerando você pode usar esse painel aqui para ver quanto que tá vamos ver aqui quanto é que falta aqui para eles terminarem ver interior estão no momento de descanso agora deixa eles aí porque aí enquanto eles forem explorando essa parte aqui de fora eu já vou levando o foguete do do Eric aqui aqui para ir pegando os artefatos né e o Eric aqui agora já tem quase 200 banco de dados já aqui ó disponível já então já já ele pode voltar ó tá vendo explorou alguma coisa aqui em volta que que é a é o planeta gelado bom então é eu achei que seria um pai para pegar o artefato mas não é é o planeta gelado onde abre a brecha temporal é esse cara aqui ó então vamos aproveitar aqui não mudar vamos vir mais para cá eu posso ir mais três eu tenho que deixar pelo menos a volta né ó tá vendo já estão pesquisando essa área aqui agora o problema é quando eu mudei o curso automaticamente eu perdi o impulso do controle da missão e aí eu não posso fazer outro impulso de controle da missão eu não sei se funciona é ter um laboratório dentro do foguete para fazer isso eu não sei se funciona porque aparentemente o controle da missão só funciona se ele tiver no planeta eu não sei se é possível ter um laboratório dentro do foguete com controle da missão se ele vai funcionar eu acho que dá para ter né dá para construir mas eu não sei se ele vai funcionar para dar impulso no próprio foguete assim que mudar de curso duplicante já faz o próprio impulso não sei se funciona mas seria algo que a gente poderia testar em mais para frente um pouco né aqui agora é só deixar os meninos trabalhar né deixa ele ser feliz e vamos indo para cá já com o tempo com esse cidadão aqui ele vai ter que vir para cá ó e a tá pronto agora já pode ir para lá é um é um campo de massa orgânica já põe ele para cá para ele coletar o artefato aqui já assim que o jogo carregar certo lá o artefato disponível beleza enquanto eles vão fazendo esse trampo aí vamos voltar aqui em madarra como é que tá a comida lá em postulaco tem 4 mil calorias eles terminaram o banheiro terminaram a parte de cima mas eu tenho que pôr cano de volta aqui né não cano de volta não cano de entrar eu tenho que botar o cano é eu tenho que passar um cano aqui assim também ó e esse cano aqui desconecta esse cano aqui não existe aí pronto a bomba tá pronta não eles vão fazer não descem aqui pera aí tem que escavar isso aqui aí beleza e eles vão descer por aqui construir a bomba e já entra água no sistema depois eu só dou um pires aqui ó e aí já fica circulando aqui dentro a água né ele só tem que terminar esses outros canos aqui quem tá morrendo de fome uma lafaia mas é infelizmente eu vou ter que mudar aqui só até eles se acertarem né deixa eu abrir aqui com a lafaia comer vai lá comer malafaia tá vendo se ele tiver com fome se abrir ele vai lá e pega na hora e aí eu posso voltar isso aqui lá para cima de novo dessa forma muito bom esse método de transporte de comida aí dá uma da uma ajuda boa se preocupar durante muito tempo aí com a comida dentro do foguete voltar lá em postulaco porque tá acabando a comida aqui só tem mais três ciclos tem que mandar alguma coisa para cá já para começar e a diferenciar já que os duplicantes aqui né o tempo deles deixa eu ligar essa porta aqui e aqui um timer né sensor de ciclo pode por aqui e aqui eu preciso colocar uma um buffer dessa forma você nem configurar nada tá cinco segundos pode até parecer muito mas se quiser por um segundo mais importante que a porta de cima tem que fechar antes da de baixo acho que esse vulcão aqui entrou em dormência né mas ainda tem um pouquinho ali de cobalto ainda tem 1753 de cobalto e eles já estão construindo essa parte aqui vamos mandar para cá um pouco de comida esse outro foguete aqui eles já estão construindo já beleza parte de dentro dele como é que tá tá quase pronto aqui também vai ser de exploração né depois eu vou trazer o churrasco para cá também faltou aqui a parede de fundo né wallpaper não não é wallpaper que eu tô colocando tô colocando aqui de madeira pode ser esse aqui aí ó de madeira aqui ver no mapa estelar como é que tá tá beleza esse aqui ainda nem se deslocou ainda né 2.6 ciclo para chegar lá e esse aqui já tá explorando né então a gente pode mudar isso aqui e gastar eu posso gastar no máximo 10 blocos né que eu tenho que voltar 10 blocos de novo então aqui é 14 aí 13 12 11 e na verdade aqui eu já explora até o canto né então vou vir até aqui ó porque daqui o telescópio pega eu vou mostrar tudo na verdade eu vou vir para cima vou vir para cima e aqui porque aí já achei mais um pó ali em cima né e aí eles conseguem visualizar tudo até três distâncias aqui é um dois três eles vão conseguir ver tudo isso aqui ó toda essa área que eles vão conseguir analisar enquanto isso era que tá produzindo ciência e aqui em postulaco a gente precisa levar embora eu acho que eu preciso trocar esses blocos aqui viu porque aí eu vou precisar do do metal refinado eu acho que eu vou trazer para cá um pouco de metal refinado levar para lá quer dizer porque aí eu passo de novo lá o caneco do Mauro e ele reconhece já os materiais que tem disponível porque senão vai levar um pouco para lá de alumínio eu tenho muito alumínio aqui permitiu o uso manual não tem mais nada né para puxar e vamos dar uma sub 10 aqui leva para lá umas toneladas aí de alumínio a mim tá aqui pertinho então tá tranquilo aqui os duplicantes não passam tirar essa área aqui e essa área aqui também quem tá morrendo de fome é o João tá mas espera aí deixa eu ver uma coisa aqui ele está no momento com 800 calorias é o suficiente para esperar abrir aqui é sim é sim 800 calorias é quase um ciclo inteiro a não ser que ele seja estômago sem fundo ele come 500 a mais que não é o caso dele eu acredito porque aí ele regula né caramba deu bom eu vim para cá para cima ó tem um dois três quatro pois aqui ó para verificar show de bola e eles chegaram bem rápido ali né ó vamos ver eu acho que já vai abrir aqui o João tá com fome deixa ele com fome eu não posso ficar toda hora vindo aqui tem que controlar ele tem que estabelecer aqui que eles o negócio só vai abrir uma vez por ciclo aí abriu ainda tinha 538 calorias então ele aguentava ainda mais meio ciclo tá mais meio ciclo tranquilão e aí agora ele tem que comer vai comer filho tá lá pegou a comida e comeu certinho e aí passou morrendo de fome agora ele né entrou no ciclo ali certo agora agora não preciso mais me preocupar aí uma lafaia vamos ver como é que ele é que ele tá de alimentação ele tá com 1.500 calorias então tá tranquilo ele vai ficar com fome agora né durante esse ciclo e aí quando abrir aqui automaticamente ele já vai vir pegar comida e os dois estão pesquisando então tá automatizado ó já descobriram mais um local aqui é um campo de asteroide temos ouro fulereno carbono refinado e regolito muito longe né esse aqui esse aqui não dá para ir desse planeta aqui para pegar aqui esse fulereno eu teria que fazer uma base aqui ó porque daqui para ficar lá não dá para ir com o foguete de de rádio raio e agora tem alguém morrendo de fome que é o diego acho que tá na hora do diego voltar né tá na hora do dia voltar já já ajudou bastante já tem banheiro aí já tem tudo o resto agora ele se vira deixa eu só tirar lá o ferro lá de madara pronto aí pode pode não permitir mais uso manual sub-9 que aí agora eu passo o caneco do mauro lá de novo vem diego vem diego isso garoto tchau o problema é que a câmera muda sozinha para lá né filha da mãe e aí acabou a comida aqui certo mentira tem comida ainda aqui ó e aí é nela que o leandro tá indo atrás agora mesmo ele acabou de comer então não tem problema e aí esses blocos aqui que ficaram sem construção aí eu passo o elemento mais próximo de novo que agora ele vai trocar automaticamente para ferro é tanto aqui quanto aqui ó depois vai ficar misturado não os produtos pronto já tem mais quatro ciclo garantido ele vai derrubar mais comida aqui e aí são mais oito ciclos para ele beleza e ainda tem mais comida ainda aqui nesse asteroide aqui até eu terminar essa parte aqui então tá tá de boa voltar para os foguetes né nosso negócio aqui agora são os foguetes vou fazer mais uma plataforma vai ficar aqui e essa plataforma que ela já vai ser uma plataforma aqui e essa plataforma que ela já é agora né de colonização é uma plataforma agora que a gente vai utilizar para colônia acho que era isso aqui antes que eu esqueça eu também não coloquei aqui isso aqui para para o vulcão né eu olhei que vulcão que era mais próximo de entrar em erupção e num ó esse aqui em romp x02 rápido 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 é o o ué já tá assim tá assim já tá marcado e ele tá entrando em erupção com 563.9 kg de magma e 2326 de temperatura né muita coisa durante 61 segundos ele solta 563 aí dá bastante coisa dá 34 toneladas de magma e é considerável vamos ver ele entrar em erupção aqui para ver qual que vai ser o estrago aqui ó quase não dá tempo de escoar o magma ele já ó ocupa a parte de cima até se eu tivesse é se eu não tivesse feito esse bloquinho de segurança aqui o hidrogênio agora já teria pulado o hidrogênio já teria pulado com certeza aí ó certinho a quantidade de magma que você que soltou muito quente e aí ele entra em contato com esse outro aqui né e vai é equalizando a temperatura morrendo de fome quem é é o joão de novo né joão vamos ver aqui ó nenhum dos dois estressado um porcentinho só ali de estresse mas tá tranquilo ele tá com 933 calorias e vai abrir aqui é vai ficar bem perto hein mas eu vou só arriscar vou deixar porque eu não posso ficar também tomando conta dele o tempo inteiro né deixa ele aí morrendo de fome o opa bora próximo foguete novo foguete então do do mod o único novidade que é o a gás na e quem fez uma bagunça o leandro logo ele mano peraí o único que tem é o de gás natural que a gente já usou né então de motor mesmo não tem muita novidade não só que tem mais alguns para pesquisar mas acho que não tem mais motor não acho que é só a gás natural mesmo deixa eu ir lá ver o o leandro porque agora ele vai estressar e ele ficou preso por isso que ele tá a filha da mãe filha da mãe deixa eu trocar de traje desequipe esse aqui que tá mijado e pega cadê o outro traje tava aqui não tava cadê o outro traje ficar de olho no joão lá cadê o outro traje que esse aqui quebrou né esgotado tá preocupado é com o joão aqui ó 400 calorias escureceu tá vai dar tempo vai dar tempo tá tranquilo aí abriu ele tá com quantas calorias vamos ver 300 calorias deu tempo de boa vai comer meu filho pronto aí resolvido e agora aqui em postular onde é que tá o outro traje que eu tinha mais traje aqui deixa eu usar aqui ó a tela aqui de traje traje de chumbo ué mas eu quero ver só desse planeta aqui eu trouxe 54 traje para cá aqui ótimo que ótimo acho que tava marcado ai meu deus eu acho que tava marcado eu tenho que mandar de volta esses trajes aqui agora deixa eu pegar um traje eu acho que ficou marcado lá e eu não vi e eu coloquei subir 10 eles trouxeram todos os trajes para cá e ainda olhei para ver se tinha coisa mas ainda bem que eu vi agora né que se não deixa eu pegar aqui cadê o leandro aqui leandro põe esse traje e aí eu vou ter que colocar aqui para levar embora agora deixa ele vestir primeiro aí vestiu isso agora vou mandar embora todos os trajes tira aqui o minério de urânio tira terra poluída e põe investimenta sub-10 para se permitir o uso manual todos os trajes estão aqui mano imagina se eu não vejo esse negócio a merda que ia dar esse aqui vai ser um foguete exploratório exploratório não de uma bateria aqui é legal né uma bateria que seria legal que aí quando chegar lá no planeta não preciso por bateria mas eu preciso do começar primeiramente dos módulos né então aqui são módulos ficando utilitário o deploy a bolsa aqui ó o módulo de carga o módulo de ouviu módulo do pioneira esse aqui ó eu preciso de pelo menos dois para construir uma uma plataforma para poder pousar o foguete né e dois do mesmo elemento ué baixou para 200 quanto custa a plataforma não é oitocentos ai 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 fez isso comigo não não é mod custa 900 essa aqui a normal custa 800 só que o módulo isso não é bom isso não é bom e João de novo conforme mano se liga isso não é nada bom eu não sabia disso e o módulo do pioneiro e ele tá usando 200 de material mas eu acho que era isso mesmo acho que aumentou no mod a quantidade né porque era 400 e eu vou ter que trabalhar com dois foguetes então para explorar ou eu posso mandar para lá o material atirando já né também tem essa possibilidade mas aí o risco é que não tem onde não tem onde escolher onde vai cair lá eu não tô preocupado porque ele vai comer já agora tá quando a quando virar aqui o ciclo aqui ele já vai comer vai abrir e ele vai comer ó já vai sumir aqui o morrendo de fome putz agora me pegou desprevenido viu vamos ver o que eu consigo aprontar aqui eu preciso de dois módulo do pioneiro então porque assim quando chegar lá no planeta e pousar eu posso simplesmente desconstruir os módulo de pioneiro né a é a cápsula dele né não peraí a cápsula que vai 400 é acho que eu tô vacilando falando besteira coloca aqui mesmo esquema certo duas cápsulas aí acima que eu já coloco a acho que eu não tenho para construir essa cápsula grande em é não tem eu tenho que voltar cadê o menino volta aqui que você tá com coisa aqui para mim o eric né para lá para cima ele não vai nossa eles já exploraram tudo olha o bule lá vamos voltar pode voltar para casa você já tenta trazendo aí uns artefatos para mim tá trazendo dois né que já permite que eu construa mais duas cápsulas mas de qualquer forma já vamos preparar o próximo foguete deixa eu já pegar aqui ó já preparo o lançamento automático certo postulaco que que tá acontecendo aqui ainda não terminou fez uma bagunça de novo devia ter colocado sub 10 isso aqui quantos trajes ainda tem aqui tem 33 trajes ainda deixa ele terminar isso aí que eu vou trocar ele de trás de novo estressou outra vez olha aí pegando todos os trajes para levar de uma vez ó só que eu acho que ele tá soltando para respirar olha lá meu deus do céu viu tem um mod que 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 remove isso tá tem um mod que quando duplicante para para respirar ele não solta o item que ele tá na mão quer ver que ele entrou num loop infinito aqui ó vamos ver olha lá parou para pode parar pode parar que deu ruim isso aqui tira sub 10 vamos tirar esse traje dele certo e mandar ele equipar outro traje aqui caramba que ziquem e eu preciso trazer os trajes para cá porque senão vai começar a quebrar os trajes aqui deixa eu ver se tem traje aqui disponível é no caso tem um aqui ó tem algum pendente aqui tem um pendente aqui para ser arrumado mas no geral tem traje para ó tá vindo arrumar inclusive tá tá bom de volta aos foguetes e aí mais um foguete mais um cadê motor rádio raio pode encher aí mano pode construir agora que eu vi que eles não estão alcançando a construção aqui tá parado aqui ó passam aqui um aqui e um aqui talvez mais um até um pouco mais para cima dessa forma aí para eles dar continuidade na construção aqui como eu falei para vocês né a gente entra numa parte do jogo aqui que as coisas realmente são bem mais demoradas para acontecer cadê o leandro ele tá com o chimpano estourado ainda vai demorar ainda para acabar 36 segundos acho que não dá tempo dele estressar não não devia ter colocado sub 10 né foi isso aí que zoou ali porque ele ficou nesse loop infinito aí de entrega queria muito que ele terminasse esses canos aqui ó então vou aumentar essa prioridade para ele fazer logo essa parte eu acho que esse outro foguete aqui eu vou usar para lançar alguns rovers colocar aqui ó deployables modo do rover porque agora no mod aqui eu tenho a estação de recarga do rover né vamos construir aqui alguns construir aqui ó vamos fazer dois né e esse aqui pode até ser uma cápsula menor porque esse aqui é praticamente ida e volta daria para pôr até mais rovers eu acho nesse aqui acho que dá para pôr mais um talvez construir esse aqui eu só posso pôr dois porque quando chegar lá né os duplicantes vão ficar morando dentro da cápsula algum tempo até estabilizar tudo ó isso aqui não tá construindo porque tá marcado como elemento mais próximo ele não pegou o vidro automático deixa eu marcar de novo aqui vamos ver ele não tá mudando ó ele tá aguardando a entrega do elemento mais próximo mas não tem né não existe o elemento mais próximo porque eu uso o mod de de construir sem material e aí eles acabam conflitando vou ter que cancelar a construção e construir de novo eu acho construir aí aqui é power módulo solar porque eu tenho eu tenho 3 toneladas de vidro ó então não era falta de vidro é porque ele não pegou aqui eu vou deixar material mais próximo de novo ó vamos ver ah lá ele marcou agora a entrega de vidro porque eu não tinha vidro quando eu fiz esse painel e aí no foguete não tá funcionando passar o caneco do Mauro cadê o Eric tá voltando já vixi Maria ele tá longe 4.25 tá bom deixa ele deixa o menino beleza o Leandro aqui já parou de estressar é aqui construiu os blocos de alumínio ó mas acabou ficando com com esse bugzinho visual aqui ó olha lá tá vendo não tá saindo acho que quando der reload no jogo voltou ao normal vou continuar explorando essa parte aqui ele terminou já aqui o cano então já tem aqui o que eu preciso eu só preciso agora de desconectar aqui muito bom olha aí desconecto aqui isso aqui vira um sistema fechado né a partir de agora é um sistema fechado mas o que que tá faltando aqui esse cano aqui ele é junto com esse aqui não é não esse cano aqui é junto com esse por que ele não tá conectando aqui aí pô e aí em cima aqui ele não vai conseguir construir eu vou ter que escavar ele tipo desconectou o cano quando eu passei o canequinho ali do Mauro mas eu acho que é só visual tá essa desconexão aqui acho que é só visual eles tinham falado sobre isso agora aqui não tem jeito eu tenho que esperar o o Eric voltar com o pó de neutrônio a gente fazer as cápsulas grandes eu não vou fazer as cápsulas pequenas não tem necessidade nenhuma ainda mais nesse esse aqui dá até para fazer porque ele vai ser ida e volta só é que essa cápsula que eu já fiz aí é um saco construir dentro da cápsula odeio construir dentro da cápsula então como já tá feito aqui a blueprint né eu só copio e colo nas outras e aí eu vou mudando conforme a necessidade do foguete é isso mesmo aí a cápsula que vai descendo tá vendo a gente fica sem jogar acaba esquecendo das coisas bem que eu lembrei em cima da hora é a entrega aqui agora de 400 kg de alumínio em cada um e aí eles conseguem descer e construir a plataforma para o foguete conseguir descer e aí o foguete descendo a gente consegue estabelecer uma base no asteróide esse aqui já tá pronto também né deixa eu ver dentro aqui como é que tá aí tá tá pronto mandar trazer aqui 100 kg de churrasco churrasco Marcelo não carne subir 10 remove aqui o não controlado se não os duplicantes não vão trazer para cá estão trazendo e aí eu abro assim que tiver aqui o o que eu preciso eu abro já tem água beleza se tem água tem comida só falta os dois próximos duplicantes que vão fazer fazer esse serviço aqui que aí tanto faz né aí tanto faz se ele tem ciência se não tem é tarefa de volta inclusive eu parei o outro foguete lá e não trouxe de volta né ele tá com mudar ele tá com 12 blocos de retorno já vamos voltar ele para reabastecer e ainda sobrou quatro blocos bom ele conseguiu enxergar toda essa olha o tanto de área que ele enxergou só esse foguete aqui ó é muito forte mano não dá não tem como pronto os dois estão voltando e aqui vamos determinar agora quem serão os próximos deixa eu olhar aqui na lista agora que eu apronto ó o Alex o Alex nosso recruta aí ele gosta de ciência vamos dar aqui uma ciência para ele tem quatro pontos ele já tem já vestir traje né vou dar aqui astronomia para ele e pesquisa de campo para aumentar a ciência dele vamos dar ciência vai ser a nossa segunda ciência ele gosta de ciência agora que eu me toquei e aplicada e análise de dados tanto faz né essas duas aqui é só para aumentar a ciência dele mesmo vamos dar um chapéuzinho brabo para ele aqui de astronomia então o Alex vai ser um dos que vai e eu vou mandar junto com ele o amigo imaginário pronto vai ser o amigo imaginário que vai com ele aí aqui beleza já não precisa mais de churrasco aqui pode mudar a sub prioridade vamos abrir isso aqui opa é aqui abre isso aqui para cair o churrasco e desce isso aqui para 5% é o João de novo morrendo de fome o João não consegue se acostumar com a rotina não se deu bem com a rotina uma hora ele uma hora ele não vai aguentar tá uma hora vai dar ruim isso aí plantar aqui qualquer coisa dessa forma aí as duas camas também ó não mudou porque foi copiado e colado o fundo também não muda porque foi copiado e colado o João não tá dessa não mano bom ele já ele já na verdade ele acostumou é que ele vai ficar dando o aviso porque ele não tá conseguindo intercalar né o tempo o tanto é que o Malafaia não apitou nenhuma vez tá morrendo de fome né porque ele sempre tá pegando mais do que ele precisa para comer acho que o João não tá pegando mais do que ele precisa para comer acho que é isso que tá acontecendo mas tá bom então a tripulação aqui peraí a tripulação desse foguete aqui é o Alex Magon ele já falou que não é Magon é Magon e o amigo imaginário cadê o menino aqui ó lembrando né que eu preciso fornecer para os dois a prioridade mesmo que baixíssima de pesquisa porque senão eles não vão sentar para analisar o espaço aqui ó amigo imaginário aí eu coloco pesquisar no mínimo aqui para ele né e o Alex também pesquisa no mínimo né dessa forma aqui os dois vão conseguir fazer análise então já tem tudo lá dentro já tá tudo ok vamos já lançar o segundo foguete mano vai eu vou explorar muito rápido o espaço com dois foguetes desse aqui vai ser boa essa coisa acho que uns dois ou três episódios já vai tá tudo aberto já o espaço explorar é uma coisa né colonizar é outra completamente diferente então tripulação para os dois já tá tudo feito aqui embaixo vamos só mudar o destino que pode ser agora para cá oito ó tá vendo nove eu consigo vir até aqui ó qual que é onde eu consigo ir e voltar só que eu vou aqui porque aí eu preciso de três de distância né então daqui eles conseguem analisar ó um dois três não vai faltar isso aqui então tem que vir até aqui ó um dois três é aqui ó vou ter que vir aqui infelizmente né para analisar tudo realmente ó ó lançou amigo imaginário e o Alex então aqui agora vamos setar aqui ah já tá setado e aí então tá tudo certo e aí os dois fica aí mano pirulitando aí e rapaz tá quente assim aqui dentro o que é que essa lâmpada hum eu mandei sem oxigênio parabéns Marcelo muito bom então pode voltando já que eu esqueci de um pequeniníssimo detalhe pode voltar né volto com arrependido rapaz ainda bem que a lâmpada deu problema porque senão esses eles ficaram ai meu Deus do céu eles iam morrer mano posso colocar aqui ó posso soltar oxigênio aqui ó meu amigo isso ia dar uma nossa beleza já voltaram onde é que tá o foguete do do Eric caramba o Eric tá de rosca hein oi bicho 2.8 1.8 é por causa do piloto né tem um piloto aqui e o João apitou de novo que tá com fome voltando a postulaco terminou os cano não deixa eu priorizar aqui essa construção e essa escavação e ó senão eu não consigo liberar nunca essa parte aqui pra ver se eles terminaram aqui ó já terminou então aqui gás respirável oxigênio sub 10 a de lado ou lado de fora eu já tirei né essa aqui já tá tudo certo aqui pode desmontar esse cara né e o oxigênio eu tô colocando automaticamente aqui ó ele tá sendo abastecido nesses botijões aqui que eu coloquei ó cadê aqui ó esses botijões aqui ah os pips né é verdade os pips é eles mexeram nos pips tá então não tá mais funcionando tá o é eles plantarem em cima do mesmo bloco pelo menos até onde eu vi não tá mais funcionando eles plantarem em cima do mesmo bloco então isso aqui tudo é comida gente isso aqui ó isso aqui tudo é comida e o duplicante tomou um abraço ali né foi passar ali e tomou um abraço de graça olha lá ó tome outro abraço o Douglas agora não tá deixando passar um duplicante sem ser abraçado a não ser os que já foram né ó tá vendo a carne ó pegou aqui e a comida eu poderia fazer até um transporte automático daqui é pra virar carne lá dentro da do vapor né quem sabe começar a preparar falar em vapor começar a preparar a minha área eu quero plantar acho que é aqui ó vou usar essa área aqui pra plantio todo esse espaço então vou pegar aqui assim já ó e já começar uma construção mais ou menos aqui ó já pode começar a escavar isso aqui essa área aqui já pode começar a deletar tudo tirar aqui assim porque senão vai dar ruim né aí eles vão escavando e liberando constrói assim aí aqui vai por uma escada e depois a gente vai ajustando e aqui também isso aqui tudo sai fora quatro de altura aqui vai um bloco isso aqui também sai fora vou começar a usar essa parte aqui já essa rocha igne aqui eu acho que eu já posso deletar tudo também ó então preciso mais disso se eu for tirar daqui depois eu vou ver outra forma de tirar daqui mas eu vou deixar o auto coletor aqui por enquanto vou deixar ele aqui por enquanto depois mas talvez eu tire daqui com algum outro sistema né mas tem muita obsidiana aqui e muita rocha igne aqui ó nesse buraco e aqui vai ser tudo escavado certo? porque que eu quero plantar aqui o trigo das neves principalmente porque já tá perto do vapor aqui eu posso colocar um resfriador aquático em qualquer lugar aqui vem por aqui abre essa área aqui isso aqui eu já posso fechar tudo né isso aqui eu posso fechar tudo já os duplicantes conseguem fechar tanto por cima quanto por baixo e essa área aqui também fica a última escaldando aí não né é claro que ele saiu sem trash rapaz se machucou feio sufocando agora meu deus do céu esses duplicantes estão aprontando mapa estelar estão voltando ó vão chegar acho que vão chegar junto né não 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 ah ele pegou o bônus aqui ó deram o bônus pra ele quando ele entrou aqui nos dois blocos de distância e esse aqui vai receber provavelmente também mas só quando eu entrar nessa área que legal deu o bônus mas como eu falei né não concordo aí com esse bônus ser somente nessa distância achei bem zoado epa tá acabando o oxigênio aqui ó 36 quilos tá na hora de liberar a produção onde que era a produção aqui era aqui né voltar a produzir oxigênio tem 36 quilos daquele lado lá aqui deve ter bem mais aqui tem 4 mil quilos mas voltar a botar as células aí pra trabalhar pra vocês verem eu fiquei quantos ciclos faz que eu desliguei isso aqui eu não lembro mas eu acho que faz pelo menos uns 800 ciclos que eu desliguei a geração de oxigênio vamos ver como é que tá aqui o foguete de exploração esse aqui é de exploração beleza esse aqui é o do Eric que já tá voltando ele vai gerar ele gerou muita ciência e o que tá pousado lá como é que tá de oxigênio tem 168 gramas melhor deixar isso aqui desligado né enquanto isso né enquanto eles não sobem deixa desligado vamos ficar abrindo e fechando vê se ele pousou aí tá pousando agora vamos ver se eu pego aí o pouso dele cadê aqui ó certo ele já vai sendo carregado quando ele pousa já enche metade do tanque só dele pousar deixa eu liberar aqui e só trouxe 1 não era 2 não e o foguete dando zica aqui tinha fertilizante no chão agora mostra aqui a chance de gerar a recarga do vacilador 70% agora dá pra ver a porcentagem e cadê nosso cidadão aí responsável por limpar esse produto no caso é aqui né já tá em sub 9 é o Ed? não peraí deixa eu pôr sub 10 deixa eu ver quem é que faz isso não tem a entrega e depois tem a limpeza né é o Leo vai vir trazer mas quem limpa eu não lembro quem é não mas não é o Leo com certeza vamos ver ó esse foguete aqui como é que tá a comida muita comida tô levando muita comida 100kg é muita coisa 100kg é muita coisa ele tá pra pousar já também ó 120 segundos ele pousa ó o tanque já tá praticamente cheio já do foguete que acabou de pousar deixa eu ver como é que tá a comida aqui é 77.000 calorias 48% ó sobrou 41 banco de dados aqui ninguém vai pegar não chegou o foguete o João vai comer agora pode ir embora vai embora você também deixa eu desligar aqui não tem um sensor de espaço? eu tô maluco eu achava que tinha um sensor de quanto tá no espaço porque é isso aqui eu colocaria pra ativar esse cara só quando tivesse no espaço né ó o João vai comer João tá indo tá indo e o Leandro tá lá tentando tá se matando uma hora ele consegue finalizar isso aqui pra liberar o banheiro o chuveiro tem 6.000 calorias aqui pra ele por isso que eu não tô preocupado em trazer comida aqui pra ele ele tem muita comida aqui em volta dele ó tem esse balde do pântano aqui ó que já tá com a colheita pronta também por isso que eu não tô muito preocupado com ele ó João vai comer ele tá indo agora ó saiu do banheiro lavou a mão foi comer perfeito bom pronto ó o Bully foi ah tem um recarregador de vacilador neural então isso quer dizer que com esse cara aqui agora em mãos eu posso tanto recarregar o vacilador neural como eu posso cadê a cápsula aqui de IA esse aqui é pra pegar as coisas né cadê IA onde é que tá você não é aqui ué é nos últimos ou eu já liberei aqui ó aqui ó pra liberar as cápsulas de inteligência artificial eu vou pesquisar já já tô pesquisando na verdade né é a próxima depois dessa que eu tô fazendo agora ah tá vendo ó isso aqui pra construir ele vai o a recarga do vacilador neural e aí eu não preciso de duplicante pra levar os foguetes pra exploração e tal então eu precisava realmente fazer todo esse carambolê aí pra ter ciência suficiente pra isso mas não vai ter né 400 não vai ter ainda deixa eu ver quanto eu tenho lá em cima aqui dentro eu tenho 100, 200 e 42 praticamente a metade né ver interior tem mais 41 aqui é um pouco mais da metade bom galera então é isso né por esse episódio aqui tá bom bom temos aí 5 foguetes já a rádio rai né finalizar o episódio por aqui daria pra subir ainda mais nessas plataformas que é a altura que sobrou ainda aqui ó toda essa área aqui ela fica inutilizada né se faz dessa forma aqui mas tá bom ó terminou a pesquisa e agora eu já entro na pesquisa da IA ó já tá até pesquisando já agora finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio acho que talvez já dá pra começar a plantar as plantações né fazer aqui tanto a plantação de ó já abriram tudo aqui já muito rápido né tanto a plantação de fruto de seda né quanto a plantação de trigo das neves já iniciar essa parte aí beleza finalizar o episódio por aqui deixa eu ver isso aqui tem que fechar assim tem que ir fechando na manhinha isso aqui pra depois desconstruir essa porta isso aqui já pode desconstruir isso aqui também já pode ir escavando na verdade eles não vão conseguir chegar aqui ó pronto a gente se vê no próximo episódio valeu falou salam e aí